A Inspeção Geral do Estado relata que 221 trabalhadores estrangeiros infringiram a lei laboral. A Inspeção Geral do Estado relatou que 400 mil trabalhadores estrangeiros possuem a autorização para prestar serviços nas empresas existentes do país. O Inspeção Geral do Trabalho, Rufino Lopes dos Reis, admitiu, no entanto, que 221 trabalhadores violaram as legislações em vigor. O governo aplicou-se a multas aos estes no valor de 400 mil dólares americanos. De acordo com o Inspeção Geral do Estado, o governo concede gratuitamente a autorização de um ano aos trabalhadores internacionais, permitindo ainda a renovação. João Aníbal, Domingos de Deus, na reportagem.